Eu vou falar pra vocês com toda a sinceridade do mundo que eu não aguento mais o Halu, que eu não sei como que vocês aguentam. Eu não sei se isso tá acontecendo com vocês ou se eu tô numa bolha muito grande, mas a impressão minha é que todo mundo tá falando sobre esse cara o tempo inteiro. Todos os dias ele tá no top 1 no Twitter, tem também zilhões e vídeos sobre isso, mas pô, também não é por pouco, né? Tudo que ele fez e continua fazendo, mano, e o pior mesmo é que ele finalmente se pronunciou, eu acho que vocês sabem. E sério, eu esperava uma coisa muito diferente. Na verdade, eu sempre espero que a pessoa vai se retratar e tentar melhorar e tal. Eu acho que eu sou um pouquinho ingênuo, mano, ou esperançoso. Eu fiz um vídeo recentemente respondendo o Haluca porque algumas conversas que vazaram, ele me chamou de redpill, de homofóbico, preconceituoso e mais algumas coisas. E eu acreditava que depois que tudo isso aconteceu, mano, depois de ele inventar mais mentiras e mais mentiras, realmente, mano, o maluco ia vir pra público assim e falar Tá bom, gurizada, vou tirar um tempo pra mim aqui, eu vou me tratar porque realmente eu tô fazendo algo que não se deve fazer. Eu tô maluco? Não se pode inventar mentiras sobre os amiguinhos sem parar, né? E aparentemente isso é uma coisa que o Haluca faz bastante, de mentir e manipular. E será que isso vai acontecer mais uma vez? Só que agora, com o Digo, a de homenem é a ideia da argumentação que é bem feia. Porque escolhe, em vez de atacar as ideias, assim, atacar as pessoas. O Haluca já tinha feito isso contra mim e todo mundo que falou sobre ele. E agora parece que ele vai fazer isso de novo, só que em público, será? Nesse vídeo aí que o Haluca falou, no finalzinho ele começou a falar sobre o Digo, que o Digo se acha um deus. Ele é o rei da internet, assim, sabe, chão? E na moral, eu falo com o Digo no privado, é claro. E vocês podem se surpreender ou não, é meio óbvio, mas ele é muito humilde. É muito gente boa e tranquila, etc. Quem acompanha ele simplesmente eu acho que sabe, né? Esse negócio de deus nada a ver. E o Haluca até fala que ele nunca mostra o rosto no canal. Que é um justiceiro covarde. Mas, mano, até no Putz Monark, lá com um milhão de views, tava o rostinho do Digo. Na verdade, em muitos outros vídeos também. Será que o Haluca já assistiu algum vídeo do Digo? Mas isso aí realmente só pode ser uma narrativa que o Haluca tá criando. Falando que o Digo é arrogante ou qualquer coisa parecida. Pra já meio que preparar o terreno. O problema é que eu fico me perguntando, tipo, será que alguém ainda acredita no Haluca? Ou será que as pessoas só tão ali pra ver o circo pegar fogo? Porque na minha concepção meio que chegou nesse nível. Ninguém de fato acredita no cara, imagina só, né? Todo mundo na verdade só quer bater palma pra maluco dançar. Eu diria que isso é até mesmo um fenômeno aqui no YouTube. De tipo, vamos ver até onde uma pessoa consegue ir tão longe. Todos esses inscritos aí que o Haluca tá ganhando. Eu sei que é porque as pessoas querem ver a treta, mano, e simplesmente depois esquecer totalmente. Parece muito que ele não vai tentar rebater nada. E sim só atacar de volta. E esse vídeo que ele postou talvez confirma isso, sabe? Não fazia muito sentido esse vídeo. Parece que ele não tem como se defender de nada do que aconteceu. Porque, mano, o que ele vai falar? O cara postou uma call no YouTube, mano, manipulada. Onde ele regravou os áudios que ele falava por cima. Pra parecer que o Jean lá era um assediador. Como é que ele faz pra reverter isso? É bem difícil, eu acho. Eu vou falar um pensamento que eu tive, mano. Que eu sei que é meio absurdo. Mas o Haluca indo tão longe assim, mano, pra começar a atacar as pessoas. Pra cair meio que atirando. A gente chega a começar, mano, a querer tá errado, sabe? De certa forma. Só pra não existir uma pessoa assim tão doente e arrogante desse jeito. Porque ele fala muito convicto, mano. Que vai passar por cima disso. E falou que não tem a consciência pesada. Só que isso é muito estranho. Mesmo que ele traga um grande ponto assim, gente. Argumentos, provas e fatos. Como é que ele não admite que errou em nenhum momento? Eu acho que a palavra desculpa, assim, não tá no vocabulário do Haluca. Porque se ele tivesse como argumentar, assim, em alguns lados. Mas em outros pontos pedisse desculpas. Até que daria pra engolir alguma coisa, sabe? Mas não é o caso. E talvez, bom, isso aí mostre bastante coisa sobre ele. Pra você serem noção no nível da sanidade mental da pessoa. O Haluca postou um story dizendo que o Digo tinha deletado o comentário que ele fez lá no vídeo do Haluca. Esse aqui falando vambora. Então o Digo tinha deletado isso aí porque ele descobriu que vai cair e tá fugindo. A coisa mais interessante é que o comentário do Digo não tinha sido deletado. Tipo, literalmente, o comentário do Digo tava lá, mano. Então o Digo pegou o story do Haluca, respondeu. E o Haluca botou isso aqui. Eu não entendi nada, mano. Eu acho que ele começou a falar em outra língua e eu tô ficando mais burro. Faz sentido, na verdade, tá ficando mais burro. Qualquer pessoa que tá acompanhando essa treta aí, gente, perde 5 DQI a cada vídeo postado. Ele botou no final, beijos até amanhã. Hoje, no caso, né? Quando ele vai postar o vídeo. Ele tá realmente convicto que vai dar vota por cima. E no começo ele fala algumas coisas, sabe? Em relação à transfobia. Que ele tava sofrendo preconceito por conta de algumas pessoas. E em alguns pontos realmente a gente concorda e entende, eu acho. Tem pessoas que realmente passam do ponto, mano. Que por algum motivo ficam falando do gênero do Haluca e também pesando nisso. Pra mim é muito simples, sabe? Se o Haluca quer ser chamado de ele e dele. Qual o problema das pessoas, mano? Será que vai cair o dedo, tá ligado? De ajeitar ele? É muito simples, cara. É só respeitar. E o Hanses, por exemplo, foi uma das pessoas que meio que deu munição pro Haluca agir desse jeito. Porque no vídeo dele, ele xingou o Haluca de certa forma com o gênero também. Eu não acho de jeito nenhum que o Hanses é preconceituoso nem nada assim. O maluco só devia tá super estressado com esse caso, tá ligado? E saiu falando merda. Eu não tô passando pano, mano. Certamente ele vai se pronunciar sobre isso. Sei lá, vamos ver. Então é aquilo. Acaba que por conta de algumas pessoas, sabe? O Haluca muda um pouco o discurso. A narrativa de toda a construção. Ele pode simplesmente não falar nada sobre o que tá acontecendo. E falar que tá sofrendo transfobia e pronto. Eu não minimizo isso não, sabe? Eu acho que quem tá falando merda de gênero em nome real do Haluca, mano. Pelo amor de Deus, cara, se manquem. Pra que focar nisso? Mas eu não nego que é bem engraçado o Haluca usar a cartada LGBT. Quando ele falou tanto da cartada, né? Gente, minimizando os outros. Ele tá errado em usar essa carta? Tá bom, não. Mas algumas pessoas sendo preconceituosas não muda nada o que o Haluca fez. É só um erro sobre outro erro. Ele falou bastante sobre o Jean também. Que se ele tivesse descoberto o que o Jean fez, ele não faria um vídeo sobre o Jean e sim iria na delegacia. E nossa, mano, que grave isso que ele tá falando, né? Que bom que supostamente o Haluca tem provas. Eu acho que é bem importante a gente saber que qualquer coisa que o Haluca descobriu agora foi depois dele ter postado vídeo de todas as coisas. Se, por exemplo, sai em provas, mano, que eu acho muito difícil. Que o Jean realmente seja um suposto assediador. O discurso tolo do Haluca ficar manipulada. Ele falando de todo mundo sabe nada disso muda. A gente só teria um babaca mais o mundo. Mas ele precisa provar isso. O Jean tuitou o seguinte. Sendo sincero, ser acusado de dois crimes que eu não cometi também deixando psicologicamente quebrado. A justiça virá. E depois o Jean postou um BO que ele fez. E o tipo de ocorrência era calúnia. Mano, se tem uma coisa que esse anime sabe, com certeza é hype-up a próxima temporada. E eu acho que a gente tem que saber uma coisa bem importante quando o Haluca postar o vídeo dele. Que se ele manipulou, gente, tudo em todos os vídeos. Por que que seria diferente agora? Por isso que é importante, sabe, assim que sair o vídeo do Haluca? Ir lá, mano, e ver os dois lados. Certamente o Jean vai se pronunciar bem rápido. Então vamos ver. O vídeo do Haluca já tá com um milhão de views, mano. Ele deve tá adorando muito. Ele botou no Instagram isso aqui. Meu Deus, o cara pensa que é um personagem, mano. Foram muitos dias de muito estudo, muita paciência e principalmente ímpeto de justiça. Não, Haluca, também não é bem assim, né, mano? Vamos combinar. Foram meio que 20 dias também inventando a mentira sobre outros youtubers. E manipulando o calma, manipulando pessoas, enfim. Ele também botou essa fotinha aqui com uma descrição. 9 horas de arquivo bruto. 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados de tanta alegria. Alguém já viu o editor feliz, mano? Eu nunca vi. Eu fico pensando quem são essas pessoas que tão trabalhando com o Haluca. E eu tenho até a pena de pensar como é que tá a sanidade mental desses coitados. E, mano, 700 GB de conteúdo? Vocês tão ligado quanto que são 700 GB? Imagina o GTA V e multiplica por 7. O Haluca tem 700 GB de conteúdo pra soltar, mano, é isso? Já sei. Eu acho que ele criou o GTA VI, mano, e tudo era marketing. Eu tô muito curioso porque ele hypeá tanto pra isso. Fazer um vídeo ameaçando o Diggy, falando que vai processar todo mundo, aparentemente. Imagina se ele solta mais um vídeo, gente, com um monte de mentiras ou coisas assim duvidosas. Será que ele seria tão maluco de fazer isso? Quer dizer, vendo tudo que ele fez e o pessoal descobrindo toda hora, a gente começa a meio que não duvidar, tá ligado? Na moral que eu só queria que isso acabasse logo. Mas, aparentemente, eu acho que a gente pode falar que tá só começando. Com certeza, sem dúvidas, vai ser um Puts Haluca 2. Pela primeira vez na vida, gente, um Puts 2. Que loucura. E com razão, né? E uma coisa, gente, deixando bem claro. Eu ainda não processei o Haluca. Eu falei no meu último vídeo que eu iria fazer isso, eu falei com alguns advogados e sim, gente, eu posso fazer isso, sabe? Mas o meu pensamento é o seguinte. Eu acho que o Haluca merece sim, mas acontece que eu não mereço. Eu não quero passar meses processando esse cara, até porque seria um bom desgaste, sabe? Mas se ele inventar qualquer outra coisa de mim... Bom, aí eu vou ter motivo e eu não vou ter o que fazer, né? Lembrando que eu ainda tô participando do iBash, tá, pessoal? A maior competição de influenciadores. E falta muito pouco pra eu ser classificado. Então, por favor, vai na descrição, no comentário fixado. Dá pra dar um voto por dia e é muito fácil de votar. Se tu já votou, mano, vai lá e vota de novo. Enfim, esse foi o vídeo. Até a próxima e tchau.